Quando me balam no som do tambor Meu mundo começa a girar A força o batuque na cor Me levam pra outro lugar Me livram dos males da dor Seus toques me fazem lembrar Que a vida é feita de amor E a fé que me faz melhorar É com gasa, bomba, bombô Tempaca, tabaca, tufê É surdo, repique, tarol Da boca, alfaia, chambê Belém do Pará tem tambor Rio Salvador tem tambor Recife e Natal tem tambor O Iaponga é o Chuí tem tambor Tem tambor em Angola Tem tambor em Luanda Tem tambor em Campoala é Tem tambor em Ucanda Quando me balam no som do tambor Meu mundo começa a girar A força o batuque na cor Me levam pra outro lugar Me livram dos males da dor Seus toques me fazem lembrar Que a vida é feita de amor E a fé que me faz melhorar É com gasa, bomba, bombô Tempaca, tabaca, tufê É surdo, repique, tarol Da boca, alfaia, chambê E de Tréias Mara tem tambor Na Cacenecal tem tambor E de Nébissau tem tambor Na África veio Tambor em Angola Tem tambor em Luanda Tambor em Campala Tambor em Uganda Música Música